Uma irmã, lá na Colômbia, uma serva do Senhor, uma irmã, uma serva do Senhor, de 83 anos de idade, criada no Evangelho, que ela tem estudado muito sobre isso também, tá? Ela sentou em sua cama, agora, recente, e começou a orar sentada, porque ela não gostava mais ajoelhar, sobre o povo, sobre as igrejas, para que elas se despertem acerca disso, que as igrejas estão dormindo, ninguém fala sobre isso, não fala, tá? O Senhor atirou dali, ela teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo permaneceu, ela teve um arrebatamento de sentidos, e ela foi levada, né, até as nuvens, e quando ela olhou para baixo, ela viu miríades e miríades e mirídeas de demônios terríveis, a qual ela lutava para não ver esses demônios, porém, quanto mais ela lutava, mais ela via, e ela foi levada a um estágio acima, e ela viu uma porta aberta, nas nuvens, e ela entrou por esta porta, quando entrou por esta porta, um batalhão inumerável de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito, e vindo lá embaixo, um ser, sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro, escrito em sua coxa, rei dos reis e senhor dos senhores, e ela subiu um estágio acima, e ela viu anjos correndo de um lado para o outro, arrumando muitas mesas, e ela querendo entender a suma das coisas, ela viu que uma mão foi colocada no ombro dela, e essa mão foi colocada no ombro dela, e quando ela olhou, era o Senhor Jesus, a fisonomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes que tu rei dos reis e senhor dos senhores, e com a marca em suas mãos, e ela falou, não tema as filhas, filha, porque o que tu vês, é da minha parte, ela, Senhor, o que são esses anjos correndo de um lado para o outro, e ele falou, eles estão esperando, estão preparando já, com velocidade, as bodas do cordeiro, pois a ordem de meu pai para as bodas, já foi dada, e ela falou, Senhor, e a quanto aqueles demônios que eu vi na terra? ele falou, minha serva, na minha palavra está escrito, que nos últimos dias sairiam demônios terríveis, que nunca antes tinham sido soltos, e esses demônios já estão soltos, por isso a terra está do jeito que está, ela fala, Senhor, e agora, aquele exército de demônios, aqueles demônios estão lá, para destruir os meus, para tirá-los da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para dispersá-los acerca do momento que está acontecendo, ela, Senhor, mas o que será do teu povo, esses demônios são terríveis, o Senhor levou ela a um estágio acima, e mostrou um exército inumerável e incontável, ela falou, este aqui é o meu exército, porém, este exército, só vai livrar os meus, ela, Senhor, mas aquele não são teus, e todos não são teus, todos não são teus, e falou assim, eu quero te mostrar uma coisa, e colocou ela em uma sala sozinha, ela, uma sala toda branca, com espelho ao redor dela toda, e a roupa dela foi se transformando de roupa comum para uma veste branca, mostrando a vida dela espiritual, e ela olhava as vestes brancas, e por um momento ela se ficava feliz, mas depois ela ia entristecendo, porque ela via que na veste dela, tinha algumas manchinhas, pequenas, mas tinha, e como tinha espelho em todo, ela via onde tinha as manchas, e ela começava a chorar em pânico, porque as vestes estavam sujas, é pecado, e ele entrou na sala e falou, está vendo minha filha, mesmo você que nasceu no Evangelho, mesmo você que está com seus joelhos escalejados de orar, ainda há coisa em você, que não me agrada, é necessário que haja uma purificação, mas tenho algo ainda mais forte para te mostrar, e ele pegou ela pelas mãos, e levou na igreja dela, num dia de culto bem cheio, e colocou ela, e ele falou assim, todos os cultos, eu observo, e eu estou aqui mostrando para você, olha a roupa das pessoas, e aqueles roupões brancos, tudo sujo, encardidos, alguns rotos, alguns manchados, e ela não pôde ver na igreja dela, nenhuma veste branca, e a veste mais suja, era da liderança, e ela entrava em pânico, e começava a chorar, e eles levantavam a mão, para adorar o Senhor, e as mãos sangravam, e ela se alegrava, e falava, Senhor, aquele sangue, é o Senhor purificando eles, não minha filha, não, carne sangrando, fala de pecado fresco, eles estão me adorando, com a vida deles em pecado, essa adoração não chega no meu trono de graça, e eu quero te mostrar algo, ele colocou do lado das pessoas, ela, e tocou o Fernando assim, no ombro dela, depois tocou na cabeça dela, e ao tocar na cabeça dela, o Senhor fez com que o pensamento, daquelas pessoas, saísse de forma alta, a qual ela ouviu os pensamentos, daquela pessoa, e a pessoa adorando, cantando ali, e umas pensavam no namorado, outras pensavam no noivo, a outras, meu Deus, o culto tem que acabar logo, eu tenho que responder os meus e-mails, ao meu carro, a minha casa, o Senhor mostrava que o pensamento das pessoas, dentro da igreja, estava voltado para suas vidas seculares, e ela falou, está vendo minha serva, eles estão dentro da igreja, as mãos estão levantadas, mas o coração deles está no mundo, eles não compreenderam ainda, que o momento de me adorar, é o momento de me adorar, que tem que me adorar em espírito, e em verdade, de todo o coração, por isso, a adoração desta igreja, não chega diante de mim, eles não estão preocupados, com o reino, com a minha vinda, nem com o meu retorno, e pegou ela, e foi levando em muitas igrejas, em muitas, e falou, essa aqui, eu nunca estive nela, essa aqui, eu não mandei abrir, essa aqui, quem está por trás, é Satanás, ele foi mostrando, muitas, a maioria das igrejas, ela falou, Senhor, quem é que vai se salvar? Ele é aqueles, que branquear suas vestes, do meu sangue, e o Senhor ia levando, ele dava uma visão panorâmica, e mostrava para ela, todas as igrejas, e o Senhor, chorava aos prantos, e ela se impactava, e via Jesus chorando, aos prantos, e ela falou, Senhor, mas tu está mais em pranto, do que eu, e ele falou, minha filha, porque o pior disso tudo, é que todos eles acham, que estão salvos, mas Senhor, qual é o propósito, desta visão, que tu está dando a mim, ele falou, escuta, e aumentando, que barulho é esse, minha serva, ela é de um relógio, Senhor, é o relógio, ele fala, e agora, minha serva, parou, Senhor, vai lá, e diz para minha terra, que acabou o tempo, Amém queridos? Justamente, coincidindo, com o governo do anticristo, ou seja, acabou o tempo, Amém? Você crê na visão, se você quiser, porque o sonho, que a nossa irmãzinha teve, que por conta do sonho, Deus a curou de diabetes, para saber que o sonho era dele, ele curou ela de diabetes, que a irmãzinha está aqui, está ali de quatro páginas, fala a mesma coisa, mas com muito mais detalhe, mostrando também, que o tempo acabou, já no sonho da irmã, tem a perseguição, e a perseguição é feita, pelo dragão, o anticristo, na figura de satanás já, perseguindo, a igreja, aparece eu, aparece muitos aqui, mas não consegue, colocar a mão na gente, então Deus está avisando, Amém queridos? Amém queridos? Amém queridos? Amém. Legenda por Sônia Ruberti,